Oi, olá, olá! Estou de novo nessa loja linda, gente, a Duvalo, Rua Miller, número 321. Olha, gente, a vitrine da Duvalo, como está linda, novidades, outono e inverno, calças, vestidos, chamises, macacão de várias cores e as blusinhas maravilhosas, né? As blusinhas em seda, tecido nobre, gente, as blusinhas estão 10% de desconto, tá? Para quem é cliente aqui da Duvalo, né, que já pediu catálogo, já sabe os valores, está 10% de desconto. Os telefones estão aí no rodapé do vídeo, tá bom? E olha, cada blusinha linda aqui, tudo por cores, né? E eu vou chamar a Ivone, oi, Ivone, tudo bem? E ela vai ajudar a gente, né, Ivone, mostrando tudo. Vamos mostrar as blusinhas, 10% de desconto, que legal, né? 10% de desconto, as blusinhas, do P ao CG. Olha, gente, as blusinhas, os modelinhos. Oi? Vamos mostrar? Olha só, essa daqui, com manga sobreposta, ainda com preguinha em cima. Olha o capricho dessa blusinha. Botãozinho na frente, ó. Botãozinho. A manguinha ficou meio abertinha. Só tem tecido nobre aqui. Olha essa, para quem gosta de babadinhos, como eu. Babadinho na frente, laço sexy na manga, tá? De amarrar aqui e babadinho nas costas. Olha, nas costas também. E todas elas têm várias cores. É que aqui os modelos estão separados por cores. Então, a gente está mostrando os modelos que tem. E depois a gente mostra, né, a variação de cores. Essa é a famosa gota, né, que não saiu da moda. Muito famosa. Nunca mais saiu da moda. Sempre comemos detalhinho, tá? Olha. E aqui o detalhe é que ela tem uma preguinha atrás também, né? Olha só que graça. É, a diferença dessa, olha, duas preguinhas aqui mais juntinhas. A manga é dupla, tá vendo? E aqui o buraquinho maior. É, o buraquinho maior. Essa tem três gotinhas na frente. E a manga fofa. A pipoquinha, a poá, amarradinha. Tem cores amarradinha, com outra peça por dentro. Ela vai uma alcinha por dentro. Do que? Ao GG, com cores. Tem uma dessa gota na estampada. A gota na estampada. A gota, eu tenho ela na estampada. Com cores, tá, ó. Essa é na estampada, gota. Certo. Tem ela na lisa e tem ela na estampada. Agora, nós vamos atar a cor violeta, que é a cor do sucesso. Ó. Um detalhinho, tá? Aqui na manga. A manguinha aqui, ó. Latex. Com botões na frente. E aqui no pescoço, nós temos esse detalhe. Essa a gente já mostrou. E temos essa daqui, com detalhe na manga. Tá? A cor violeta, fabricação própria. Com detalhinho na manga, tá? Temos cores também. Todas elas são todas do que ao GG. Ó, ó a verde dela. É verde muito. Ó. O mesmo detalhinho, mas no verde. Toda a recepção, todas as mesmas cores, tá? E o bocadinho dessa que a gente já mostrou, que nós mostramos as outras cores, nós acabamos de mostrar, tá? A gota. E essa daqui, que nós mostramos. E essa verde aqui, a cor? E nós acabamos de mostrar. Essa cor verde aí. Mostra essa cor verde. Esta, linda. Essa é aquela que a gente mostrou. Essa daqui, só tá calma. Essa é aquela que a gente mostrou. É a manga tulipa, tá? Manguinha tulipa, com golinha diagonal. Tipo, parecendo um V, mas é tipo diagonal. E temos essa daqui, que é a outra de venda. Que é, ó. Olha a manguinha diferenciada, ó. A manguinha diferenciada, tá? Com detalhe na frente, corrente, tá bom? Uhum. E aí nós temos essa daqui também, com a moldeira de renda na frente. Temos essa daqui com bola de renda. Tá? Tem os cores, o tamanho. Essa verde aqui que mostrou. E tem essa camisa aqui, ó. A camisa segue, tá? Que louco! Linda! Sai muito dela. E tem várias cores, né? Sim, duas cores dela. Seria dessa cor aqui, que branca, tá? Tem na branca também, né? Tem ela dessa cor e tem ela na branca. Aí nós temos também. Essa daqui é a gota, mas dessa cor, tá? A famosa gota, que não sai de moda. Temos vários lançamentos. Temos a grusa de marinheiro, tá? Ó, do pé ao GG, com detalhe nas laterais. Na manguinha. Temos essa daqui também. Três patos, tá? Aquilo é três patos. Essa manguinha vem aqui, com babadinho nas laterais do ombro, ó. Uma graça, né, gente? Essa é o viscolinho, né? Viscolinho, com botões na frente, papel na cinturinha. Essa daqui a gente já mostrou em outras cores, tá? Nós já mostramos a violeta e nós já mostramos nessa cor, essa aqui, ó. Tá pra cá? Isso. É, aqui nós temos essa também, de botãozinho aqui, viscolinho, tá, ó. Muito pedido, muita venda. Temos a camisa de acacuzinho. Olha, olha que coisa linda, gente. Ela tem a manguinha, tá? Tem detalhinho na frente. Vamos dobrar aqui, tem matigado. Vamos dobrar. Essa também, de pintinha. Ó. Olha, na frente, com a parte daqui. Do P ao GG. Tem cores também, tá? Essa parte aqui, a parte das cores, nossa, do meu bem. Essa daqui é viscolinho, ó. Olha que bonito essa daqui, ó. Os detalhinhos. Olha a manga. Pra quem já gosta de um braço mais folgadinho, ó. A manguinha mais alta, viscolinho, tá bom? Tem cores. Do P ao G. Temos o blazinho agora, tá? Com estaçãozinha, meio friozinho, ó. Tem do P ao GG, tá? Bem galinha, né? Bem galinha, tá bom? E temos essa camisa. Viscolinho. E tem manga cofrida. Ó. Tem o detalhinho. É. Tem uma camisa disposta, tá, galera? Tem o nessa cor. E tem o... Tem o cor dela. E tem o nessa cor também. Elas estão saindo muito. Nós temos elas do P ao GG. Agora, pra vocês estar sozinha, meio friozinha, jogar embaixo, jogar um leitinho em cima, ó. Essa daqui é viscose, tá? Essa daqui, que não sai de moda. Temos cores também. Essa também é viscose, né? Isso. Temos bastante cores do P ao GG. Tem uma lá na zona preta. Tem uma nessa cor. E tem uma lá nessa cor também. Na rosinha, ó. Temos ela na rosinha também. Olha, a manguinha, tá? O pantinho. Ó. Tudo do P ao GG, fabricação própria, tá? Qualidade. Nota linda. Na qualidade. Uhum. Olha o acabamento, gente. Tem acabamento, tá bom, ó. Acabamento perfeito. É a gota também, tá, gente? Com detalhinho sempre nas laterais. Essa daqui nós já mostraram ela na violeta e na outra cor, tá? E aí nós estamos repetindo as cores do caramelo. Ó, nós mostramos a verde dessa, tá? Da correntinha. Com detalhinho na manga e com a esfreguinha. Essa também é a tulipa. Que eu mostrei ela também pra vocês já. Com a manguinha tulipa. E o V dela é tipo ondinha, ó. É, o V dela. Tá falando uma onda. Isso. Nós temos ela no P ao GG. Essa brusa nós já mostramos. E temos a famosa ciganinha, tá? Que ela tem esse detalhinho aqui, ó. Em cima, no pescoço, tá? Temos esse detalhe aqui, ó. De amarrar na manguinha. E temos esse detalhe na frente. Pra dar uma diferenciada. Abotoada. Isso. Essas cores aqui a gente já aboto nas outras cores. E temos esse modelinho que tá alto de venda. Eu tenho nessa cor e tem na cor preta. Ela é duas peças. Tem uma alcinha por baixo. Eu tenho ela no preto e tenho ela no marrom. Sendo que elas todas são forradas, tá? Tem outra. Ela é forrada ou ela tem uma alcinha? Ela tem uma de alcinha. Ah, ela tem duas peças. Duas peças. Tem uma de alcinha embaixo pra não ficar transparente. Já mostramos. Já mostramos esse daqui que faz parte também, ó. O bengalini, tá? Dessa cor aqui, tá? O blazinho. Essa daqui nas outras cores, tá? Ó, da camisa, tá? Biscolinho, tá? Eu já mostrei na outra cor, na cor do verde. Já mostrei essas blusas também pra vocês. Biscolinho, com detalhe nas laterais. Só muda a cor que eu mostrei. E tem essa daqui, essa camisa aqui, ó. De botão, tá? Um detalhinho de botão, um detalhinho na alça aqui, ó. Com detalhe. Biscolinho. Biscolinho do pé ao gê. Temos assim também, que tá saindo muito. Essas daqui. Tá saindo bastante. Com três pontos. Três pontos aqui, ó. Que é a... Três pontos na frente. Muito, muito. Sai bastante dela. Agora, vamos pra camisa, ó. Nós temos do pé ao gê-gê, tá? Olha, crepe, tá bom, galera? Com um detalhinho aqui na manga. Ó o tecido, gente. Tecido. Cê da crepe. Isso. Aí temos essa daqui, que é lançamento, tá? É lançamento de botãozinho na frente, de amarrar com latex na cintura. Biscolinho. Biscolinho. Do pé ao gê-gê. Todos nós temos do pé ao gê-gê. Essa daqui também é crepe, tá? Bola alta. Meia manga aqui, ó. Cê da crepe. Cê da crepe também. E temos essa daqui, que é o que te venda, que não para de sair. Que é o da mamãe, do dia das mães, que saiu muito. E tem nessa cor. Nessa cor, ó. Do pé ao gê-gê. Temos cores, tamanho. Olha essa aqui, ó. Que bonitinho. O dessarinho na manga. A renda na manga. Crepe também. Do pé ao gê-gê. Essa daqui nós mostraram a janel com as cores, tá? Essa daqui tá repetindo. É as cores que a gente já mostramos, tá? Da correntinha e essa da manguinha do lê. E a gente já mostramos e temos... Essas daqui. Olha que linda. Essa daqui preta com... Botãozinho preto. Botãozinho preto. Com detalhe preto. Com detalhe preto. Olha aqui na gorra, tá? Essas preguinhas, batinho. E temos a poá. Tá? Colta embaixo, ó. Com a moda que toca. E temos essa daqui também, que é lançamento, ó. Lançamento, ó. Ó, visco linho. De amarrar aqui, ó. Gente, que brusinha fofa. Olha que linda, gente. Do pê, GG. Olha o detalhe. E com cores, ó. Pala nas costas. Bastante novidade. Temos essa brusinha que sai muito também, ó. Um detalhinho na manga, como a gente já mostrou das outras vezes. Nós não para de mostrar, ó. Um detalhe aqui. Temos cores, tamanho. Olha essa daqui, a cor dela. Que bonito. E temos essa daqui também, ó. Essa gota, mas nem outro tecido, tá? Ó. Tem ela no azul e tem ela na outra cor. Ó. As camisas, a gente já mostrou. Temos essa daqui. Manga longa, tá? Um detalhinho na manga. Ó. Abertura na manga. Isso, abertura na manga. Na frente. Nós temos... Um detalhe. Um detalhe na frente. E de amarrar, ó. Ó. Essas daqui, já mostramos. Essas daqui, é repetição daquela daqui, já mostramos as outras cores. Só tá voltando as cores de novo, tá? Porque nós já mostramos todas nas outras. Uhum. Então, vou pegar as cores. Essa daqui, ó. Acabei de mostrar pra vocês. Na branca e na abertinha. Temos a coral também. E eu tenho essa brusa também, tá? Já casinha. Lacinho na frente. De amarrar, ó. A manguinha com preguinha, tá? As laterais. Essa daqui, a gente tá mostrando. E o ansema do mamão pedido é jacar. Não para de vender. E nós temos que ter pedido dela, ó. A jacar de longa-longa, tá? Ó. Com o bolsinho na frente. Essa daqui da moção. Essa daqui também, ó. Nós temos essa daqui do pé ao GG. E o colo. E o sacado, ó. Agora, a gente vai mostrando o blenzinho. Ó, o blenzinho. Você jogar a blusinha, mandar com o pé de embaixo e jogar em cima, ó. Fica show de bola, ó. Temos cores do pé ao GG. Aqui, a gente já mostrando. Lembrando que as blusinhas estão com 10% de desconto. Todo tá com 10% de desconto. Abaixou 10% de desconto em cima. Ó, essa daqui, ó. Caidinha de amarrar, ó. Temos blazer também, que eu já mostrei o blenzinho pra vocês. Agora, nós vamos ir pra parte dos shorts e das calças, tá? Esse short aqui, é um short alfaiataria, ó. Um detalhe. Bolsinho na frente. Ó. O zíper nas costas. Tem cores dele, tá? Tama no verde, tá? Olha que cor linda. Temos também ele nessa cor. Na cor rosinha. O mesmo detalhe. E a gente tem as calças, tá? Nós temos calça alfaiataria. Um detalhe no cinto aqui, forrado, tá? E nós temos, que acabou de chegar pra nós, lançamento. Essa calça, ela é nova, tá? Alfaiataria, o cinto todo forrado. Olha, ele é todo forrado. Fora, fora, fora. E essa aqui? Aqui é fabricação própria, tá? Olha essa cor. Ó, alfaiataria. Fico forrado. Olha, fora, fora, com cores. Do pé ao gigi. Nós temos ela do pé ao gigi. E nós também temos a comoda saia de linho. Saia de linho que a gente tá tendo. Do pé ao gigi. Ela não para de vender. Dá pra usar todas as ocasiões, com bota, ó. Do pé ao gigi. Agora, estamos usando essa praia. Tem a pantacu. Ó, tu se vende, tá, gente? Vou usar agora nesse brilhinho, tá? Pegar cores também, ó. Essa daqui é a pantacu. A gente tá tendo. Essa daqui eu já mostrei ela também, ó. Essa daqui é alfaiataria com lato em cima, ó. Alfaiataria com diferença que essa é de amarrar. A outra é de cinto fora, fora. Uhum. Essa daqui é de amarrar. A outra é cinto com fivela. Isso. Essa daqui é a calça bem galinha. Que não sai de parar de vender. Sai de moda. Modelo muito clássico. Sempre estão pedindo, com detalhe nas costas, ó. Sai muito dele. E também a gente tem esse short. Com elástico nas costas, ó. Elástico nas costas. Com detalhe na frente, ó. Esse botãozinho. Tem cores, tem tamanho. Tem esse shortinho também, ó. Com fivelinha na frente, ó. Ó. Alfaiataria com a fivela na frente. Peraí. Deixa eu mostrar direito isso aqui. Temos todos os gostos. Com fivela, de bolsa, elástico nas costas. Temos todo jeito que vocês pedirem, a gente tem. Alfaiataria. Alfaiataria, né? Tem shorts e a calça em alfaiataria. Com ele todo forrado. Também temos shorts de linho, tá? A pantacur verde a gente mostrou? Mostrou a preta bem. Tem a verde. É. A verde, que linda. Eu tenho um short de linho pra vocês, ó. Short de linho, ó. Com detalhe na frente, cordão, tá? Galerinha, ó. Tem as bolinhas, detalhinhos. Tem nas costas, bolsinho. Tudo modelo novo. Fabricação própria. Olha essa saia. Que linda. Que caimento, hein? Tem lá nas outras cores também. Ai, que linda, gente. Olha as cores. Essas cores. E que não podem faltar pra vocês também. Que vocês pedem muito. Sempre tem repetição. A calça de linho. Olha a calça de linho. Com detalhinho, tá? Aqui na frente. Com bolso, ó. É linho. Com bolsinho nas costas. Deixa eu mostrar de perto o linho. Ó o linho da calça. Agora a gente vai com os macacão. Ele é alto de venda. Não para de vender. Sempre tomando o linho. Isso daqui é beluga. Já mostramos na outra filmagem. Beluga. Beluga. Do P ao G. O G dele veste até 44. Ó. Beluga. O tecido. Com detalhes nas fotos, né? Tem ele nessas cores. Tem ele no preço também. Tem azul ou não? É de outra cor? É de outro tecido? Esse daqui já viscolinho. O mesmo macacão. O mesmo macacão, mas outro vestido. Outro tecido. Viscolinho, mas é dos viscolinhos grosso, né, gente? Próprio pra macacão. Ó, até essa cor aqui que é a coisa do momento. O azul e o goiaba, a rosa seco e o verde. Temos essas cores. Não para de sair. Muito pedido. Também temos o chamise. O famoso chamise. Ó o chamise. Que muito pedido dele, tá? Saiu muito. Tanto no branco, tanto nessa cor. Um detalhinho na frente, com uma chingale, tá? Uma chingale. No tecido. Isso. Ele é jacar com ninho. Jacar com ninho. Eu tenho ele no litro, chamise. E tenho ele no estantado. Em viscose. Isso. Ó. PMG. M ao GG. Do M ao GG. Essas cores. E temos o vestido também. Do P ao GG. Que é saja com visco. Ó. Fabricação profa. Ó, com detalhinho na manga, ó. Ó o detalhe, gente. Ó na cintura, babadinho. Aí vai ter as cores. Tem as cores, né? Vestidinho, fofo. Vestidinho. Sarja. Sarja com quem que você falou? Com ninho? Com visco. Com visco. Ó, e tem esse daqui que o do P ao G, que o G dele veste até 44. Veste do site, tá? Tem ele no estampado. Esse é viscose? Isso, viscose. Tem ele estampado e tem ele no litro. O G dele veste até 44. E esse? Qual é o tecido? É um canelado, olha. É um crepe. É crepe. É um crepe canelado. Porrado, né? Porrado. Todos eles são porrados. A opção é 500. Temos como... Esse daqui também tá... Sim. Não para de vender. Lindo demais. Este é... Qual é o tecido? Esse aqui é viscoinho, né? Deixa eu ver. É, um biscoinho. É um biscoinho. E temos ele no liso. Olha, gente, que lindo. Ai, lindo. Lindo, lindo. Temos no liso. Temos bastante qualidade, bastante modelo. Mas quem quiser conhecer nossa loja, o telefone, tá aí no rodapé, no vídeo. Olha, esse é a cortininha atrás. Que graça. Ombro de fora. E esse longo, ó. Longo. Deixa eu ver. Ó, a cortininha atrás. Escolinho também, né? Olha as cores. Opa, desculpa. E temos o de alcinha também, tá? Que não para de vender também, mesmo. Que tá meio friozinho. Mas ainda o pessoal continua comprando. Mas ainda o pessoal continua comprando. O de alcinha, tá? Uhum. Tem cores. É o viscolinho também, né? Viscolinho. E temos o ponote de cada dia, que não pode deixar de soltar. Ponote de cada dia, que vai ser todo dos tamanhos. Do pé, um 56. Olha que coisa mais linda. Olha esse detalhinho. Aí ele vai ter midi e longo, né? Isso. Eu botei ele nesse tamanho. E tenho ele no longo. Nesse modelo, assim, no longo. Entendeu? Temos o longo. Olha que cor. Cor mais linda, camaleia, ó. Colorido. Pra dar um tchan, 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 tchan. É. Aí você abrir aqui, ele vira um trapézio enorme, né? Isso. Ele regula na cintura. E aí regula na cintura o tamanho da pessoa. O tamanho que a pessoa deseja. Vou fazer isso, ó. Aí aqui é o modelinho que a gente montou, tá? Que é a saia. A gente mostrou ali e a blusinha. Ah, dá pra formar um conjunto? Dá pra formar um conjunto. Ai, que lindinha, gente, ó. Linda demais, gente. Forma um conjunto lindo. E aqui, não, dá pra formar assim também. É o próprio tipo uma saia de linha. E temos os conjuntos também, ó. A outra, né, agora, se você está tão rupinha, ó. Esse é crepe? Isso. Ele é crepe. Conjunto de crepe. Do P ao GG. Vestido de mão comprida. Abotoado. Golinha. Vestido de mão comprida. Abotoado. Golinha. Colarinho. Ó. Aberturinha aqui na fenda. Na manga com botãozinho. Acabou? Acabou? Acabou. Acabou. Gente, muitas peças chegando. Reposição diária. Olha o manequim. Reposição diária pra vocês. É reposição, reposição. Sai da prateleira o saco. Vamos pra prateleira. Fora. Fora aqui os pedidos aqui nas caixas, tá bom? Prateleira, assim, ela tá sempre cheia. Porque todo dia é reposto à mercadoria. Não é mesmo? Chegou aqui, ó. Chegou? Tá no preto, ó. Olha, que lindo. Tá vendo? Tá aqui. Tá vendo como é a confecção própria? Olha as bolinhas aqui. Elas estão colocando, tá vendo? Falta ainda pro botão, ó. Aí vai. Ó. Aí fica perfeita a peça. Aí passa aqui pelo controle de qualidade das meninas aqui, né? Os acabamentos é aqui mesmo. Então, Ivone, muito obrigada. De nada. Gente, loja do balo com 10% de desconto nas blusinhas. Aproveitem. Beijos. Até o próximo. Vivo!